Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ariadne. Estamos começando mais uma participação, mais uma palestra na carreira. Eu sou analista de BI e vou mediar esse painel. Hoje, só lembrando, nós teremos outras palestras durante essa semana. Então, para ficar a par do que está rolando, basta entrar no seu site da instituição e para quem já se inscreveu, logo menos vocês vão receber o link para participar. Então, agora é hora para a gente falar um pouquinho sobre diversidade. O tema dessa palestra é tecnologia para a mulher sim. Então, nós estamos aqui com a Priscila Siqueira, que é CEO do Timpes no Brasil, e a Regina, que é líder do laboratório aqui no Brasil também. Então, vamos tocar aqui para a Priscila. Priscila, o que é a Timpes e como que ela promove a diversidade, principalmente para as mulheres na área de TI? Olá, bom dia, boa tarde. Obrigada, Ariadne, obrigada pelo convite. Realmente, boa tarde a todos. É um prazer enorme participar desse evento, porque ele reúne duas coisas que, para mim, são extremamente importantes. Primeiro, a educação, que eu acredito que pode mudar a vida de todos, e a mulher em tecnologia, que é outro ponto mega importante, a questão da diversidade. Então, me apresentando, eu sou a Priscila, como a Ariadne comentou, estou como CEO aqui no Timpes. O Timpes é uma plataforma corporativa de bem-estar e atividade física, e a gente trabalha com as empresas para promover o bem-estar dentro das organizações. Bom, eu sou fanática, adoro tecnologia. Toda a minha carreira foi em tecnologia, né? Eu iniciei como programadora, enfim, amava isso, amava lógica. Não vou contar para vocês o que é que eu programava, porque faz muitos anos, mas, assim, eu acho que isso foi o começo, e acho que isso foi a principal razão de eu chegar até onde eu cheguei hoje, com um dos fatores muito importantes, que é o estudo e a tecnologia, né? Falando rapidamente aí, eu lembro que minha mãe falava o seguinte, que a gente, para mudar de vida, a gente precisava estudar. E aí, quando eu escolhi fazer colegial técnico de tecnologia, né? De processamento de dados, na época, foi realmente aí que tudo começou, e, enfim, toda a minha vida, desde que eu comecei, fui migrando, isso me levou para a consultoria, depois me levou para o gerente de projetos, e hoje eu estou na área comercial, né? Então, e dentro do Timpes, a gente... Por se tratar de uma plataforma de atividade física e de bem-estar, o que a gente se preocupa é com o bem-estar geral, né? Eu falo o seguinte, não é só a física, mas é o mental, é o humor, é a sua saúde emocional, então, tudo isso, a diversidade entra para a gente de uma forma muito ativa, então... E isso, além, por exemplo, no meu caso, que eu estou à frente do Brasil, que é a nossa maior operação, a nossa... Uma das principais operações, a gente tem diversas líderes, só para vocês entenderem, na nossa vertical de tecnologia, a gente tem duas VPs mulheres, a gente tem um grupo, então, depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, então, diversidade dentro do Timpes é um tema de cultura, é um tema que entra na avaliação de performance dos líderes, e que está muito alinhado desde o recrutamento até o board, né? Então, a gente... É uma preocupação muito forte para todos nós, né? Então, vai ser um prazer a gente debater esse assunto, conversar sobre isso hoje. Obrigada. Certo. E você, Regina, explica para a gente um pouquinho o que é o laboratório e como que vocês fazem essa parte de diversidade, principalmente para as mulheres. Ah, ótimo. Super obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Regina, eu lidero essa organização latino-americana, né? Orgulhosamente latino-americana aqui no Brasil. É uma organização que começou no Peru, hoje a gente está no Peru, México, Chile, Colômbia e Brasil. E que... O que é a laboratória, né? Como surgiu? A laboratória enxerga, né, um desequilíbrio social, né? Que, primeiro, né? Hoje você tem uma quantidade grande de mulheres, super talentosas, mas que estão fora do mercado de trabalho, né? Porque tiveram que priorizar muitas outras coisas. E, por outro lado, você tem um setor de tecnologia pouco diverso, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje menos de 20% das vagas em tecnologia são ocupadas pelas mulheres. Se você pega, por exemplo, a área de programação, que é a área que a laboratória foca, né? E forma, menos de 10% são mulheres, né? Então, é um setor super pouco diverso em termos de gênero, né? Com muito menos mulheres. E, se a gente olhar outros critérios, é pouco diverso também em termos de formação, né? Hoje tem uma baixa diversidade de história das pessoas que chegam nas áreas de tecnologia, formações muito específicas e poucas, né? Então, isso não é bom para ninguém, né? Isso não é bom para o mercado, isso não é bom para as equipes, não é bom para as empresas, né? Como a Priscila falou. E também não é bom para os produtos que a gente está, que as pessoas estão construindo, né? Você não pode ter um produto ou um serviço, muitas vezes, em que a tecnologia tem um papel importante e esse produto ou serviço sendo idealizado por uma equipe predominantemente masculina. E como que a gente faz isso, né? A gente seleciona justamente essas mulheres, né? talentosas, que estão fora, muitas vezes, fora do radar das empresas e forma elas em programação, né? No caso, a gente tem algumas linhas, mas aqui no Brasil o forte é programação front-end, numa metodologia muito alinhada com o que o mercado precisa, né? Então, é uma formação bem intensiva, em que quase que simula, assim, um comprometimento que essas alunas têm no ambiente de trabalho durante seis meses e depois da formação conecta essas mulheres com empresas, né? E como a gente tem uma formação forte, assim, que a gente acredita, alinhada com o mercado, a gente consegue índices de empregabilidade, assim, bem altos aqui no Brasil. A gente tem cinco turmas, né? E a gente já formou quatro turmas, estamos na quinta, na América Latina, duas mil. E a gente consegue aqui no Brasil, por exemplo, tem uma empregabilidade de 94%. Então, é assim, é um resumo, assim, da laboratória. É muito bom, né? 94% de mulheres já entrando numa área tão predominantemente masculina. Eu, como disse, eu sou analista de BI. E entrar na área de tecnologia, você sente os nuances, né? De, muitas vezes, o machismo. E quando você vê uma mulher, um cargo de vice-presidência, de CEO, liderando projetos desse tipo, é muito bom, muito feliz. Você se sente... Ai, eu posso chegar lá. Se elas chegaram, eu também posso chegar. Então, para mim, que também estou começando, é muito legal. E falo com toda vontade, não desistam, que a gente está cada vez mais tendo esses espaços. A gente já tem pergunta da Letícia, perguntando para vocês, qual foi a maior dificuldade, enquanto a mulher chegar onde vocês chegaram? Digo, você sentiu ou sente que ainda precisa trabalhar para desmascarar um preconceito, principalmente por conta do seu gênero? E como vocês se encontram no ambiente de CEO, né? Você chegaram ao CEO? É muito assustador. Acho que essa parte é específica para a Priscila, também para a Regina, que lidera. Mas vou tocar aqui para a Priscila primeiro. Bom, eu acho que a dificuldade a gente tem, né, Letícia? Assim, nunca vai ser... Ainda não é um ambiente, né? A Regina comentou... Ainda é um ambiente predominantemente masculino, especialmente eu só para comentar, né? Fiquei 17 anos numa empresa internacional de tecnologia há muitos anos. Então, assim, é predominantemente masculino isso, né? Mas acho que as dificuldades a gente tem que encarar mesmo, e eu tivemos diversos, assim, eu posso listar vários para vocês, assim, mas eu acho que o grande ponto foi... Eu acho que não é nem o preconceito pelo fato do gênero, mas é até pela questão de... As pessoas não... Eu acho que aquela questão das pessoas não saberem lidar com a situação, eu acho que é de verdade isso, sabe? Quero acreditar que seja isso. O próprio networking, né, é mais masculino, então acaba ser... Vai ter que contratar uma pessoa, então você acaba... Eles acabam contratando aquela pessoa do círculo de conhecimento, de amizade, ou de, né, de já ter trabalhado junto. Então, essa é uma... É uma coisa que vai acontecendo. Então, eu acho que o desafio aí de ter superado isso tudo é ir fazer um bom trabalho. Nunca deixar de ser mulher, eu falo, né? Porque também tinha um lado que... Em tecnologia a gente vê muita mulher, eu vou tentar colocar aqui de um jeito que eu falo, bem transparente, que eu falo assim, muita mulher querendo virar homenzinhos, né, para poder se sentir inserida naquele contexto. Eu acho que não, eu nunca deixei isso acontecer. E quando eu me apresento como CEO, eu acho que as pessoas não se assustam hoje, não. Mas antigamente, antes de eu ser CEO, eu era vice-presidente para a América Latina de uma grande empresa. E, às vezes, sim, as pessoas, várias vezes, aí eu tive, às vezes, alguns clientes, especialmente na NTI, trazendo aquele... Às vezes, não o crédito necessário, sabe? Então, a minha... Sempre a minha reação foi quando tentava voltar para o business, é fazer uma pergunta inteligente, é tentar trazer alguma coisa do tipo... A gente sabe bastante, ou mais do que outros, entendeu? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, assim, eu corroboro o que a Ariadne comentou, assim, não desistam, sabe? A gente está num momento muito bom, né? Um momento muito bom de diversidade, de tecnologia. A tecnologia da minha época para cá mudou muito, né? Antes era code mesmo, né? Ou infraestrutura. Estava aqui conversando com o Samir antes, né? Ele estava falando de infraestrutura. Eu adorava infraestrutura. Mas, aí, eu lembrei que a gente só trabalhava sábado e domingo e à noite. Eu falei, não, não rola. Não vai dar. Não vai dar certo isso. Mas, assim, é... E eram coisas mais difíceis. Hoje tem tantas outras coisas, né? Então, acho que, assim, só voltando à sua pergunta, eu não acho que as pessoas se assustam, não. Mas a gente tem que ser firme no... Eu falo que, assim, a gente tem que ser firme e, ao mesmo tempo, elegante, sabe? Não perder a elegância feminina sempre, sabe? Então... Sim, claro. E, para você, Regina, como que foi? Qual foi a sua maior dificuldade? E como as pessoas lidam com o fato de você ser líder de uma startup tão importante como a laboratória? Bom, na laboratória, sim, eu estou num lugar bom, né? De estar como mulher, porque a gente está... Eu estou lá liderando como mulher, mas, justamente, alinhado com o que a gente acredita, né? De dar mais espaço. Então, faz muito sentido. Mas eu também venho de um outro mercado, assim, que também é predominantemente masculino, que é o mercado financeiro, né? Eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, grande parte, assim, fora do Brasil. E eu assino embaixo, assim, tudo o que a Priscila falou, né? Acho que a gente tem que acreditar muito na gente, sem continuar estudando sempre, né? Então, acreditar, estudar, se posicionar sem perder, né? Sem deixar de ser quem a gente é, né? Que é mulher. E também concordo com o que a Priscila falou, que a gente está num momento melhor hoje, né? Talvez o meu ainda não tenha sido tão bom, né? Quando eu comecei no mercado financeiro. Hoje, o que é muito legal, as empresas estão de olho, elas querem, elas sabem que elas precisam de mais diversidade, né? Então, você tem um aliado, né? Você tem a empresa como aliada. E se você não tiver, mesmo se você não tiver, você vai ter uma voz lá dentro, né? Você vai conseguir se posicionar melhor, né? Hoje, muita coisa que acontecia, né? Que hoje a gente olha e fala, nossa, mas não era possível, né? De ambientes descaradamente machistas ou agressivos. Hoje, ninguém quer isso, né? Então, é o que a Priscila falou. A gente tem que aproveitar também, né? Esse momento, essa vontade, essa voz, né? Para ter, para se posicionar, para ter um destaque. Vamos aqui. A Josiane também, falando sobre desenvolvimento da mulher, os ambientes de tecnologia. Ela perguntou que conselho que vocês podem dar para mulheres que estão iniciando a carreira agora. E aproveitando também a da Adriana, em como nós, mulheres, podemos nos desenvolver e crescer no ramo de tecnologia.